Olá maninhos, aqui quem fala é o Kyla Bom, hoje Explicativo de Slendrina, que vai ser A última explicativa que eu vou fazer aqui, nossa Que isso Tá rodando lisinho Nossa Então como eu tava falando, hoje vai ser Explicativo de Slendrina aqui, tá Pra tá finalizando todos os explicativos Eu vou tá fazendo live de explicativa Avançada também, eu posso tá fazendo Fazer live de grande, jogando com os inscritos Ah, uma coisa pra avisar pra vocês Antes disso a gente começar, bom, vocês conseguem Entrar na experiência que eu tô jogando Na hora que vocês quiserem, mesmo vocês não sendo amigo Por quê? Porque eu coloquei pra permitir Que todo mundo pode entrar na minha experiência Como eu tava falando pra vocês Então, todo mundo pode ter permissão De entrar no meu servidor Mesmo Você não sendo, tipo, amigo meu Você tem permissão de entrar no meu servidor, é só você pesquisar Meu nick, lá no coisa, entrar no meu perfil E se eu tiver jogando com o jogo, você pode se juntar Mesmo sem ser amigo Só o que eu tava usando aqui pra vocês Mas então é isso Bora lá pra explicativa Que é o que importa aqui, né Então, é isso Bora lá Eu sempre vou fazer essa piada, velho Bom, eu vou ter que explicar nessa tela aqui mesmo Porque a Slendrina não tem A telinha dela Sozinha Porque ela não tem skin, né Mas não tem importância Eu explico aqui mesmo Bom, vamos falar aqui como é que funcionam as habilidades da Granny Meu Deus Vamos falar aqui como é que funcionam as habilidades da Slendrina Aqui já pra começar Bom A velocidade dela é normal Como todos os killings O hit dela é diferente O hit dela Quando você dá o hit dela Você não bate só um tempinho e fica Você bate e segura por uns 3 segundos o hit Tipo, você vai segurando Não dá pra matar duas pessoas ao mesmo tempo Mas você vai segurando o hit Tipo, você clicou Você tá dando o hit, tá dando o hit, tá dando o hit Vai segurar Tipo, é só contar Você clicou, tá 1 2 3 Durante esses 3 segundos Se você encostar o cara, você mata Mesmo se você já ter clicado faz tempo Você mata o cara Não importa E outra Agora também É outra habilidade da Slendrina Essa daí pode ser considerada uma habilidade, né Porque ela segura o hit por mais tempo Mas agora vamos pra realmente as habilidades A primeira habilidade dela Ela tem capacidade de ficar invisível Nenhum player vai te ver Você consegue atravessar a porta Você pode abrir porta Mas aí os players vão saber a sua localização Fazendo isso Então quando você tiver invisível Não usa Não abre porta Não fecha a porta Não faz nada Só anda invisível Bom Como é que funciona a sensibilidade? Você vai apertar o R Ou apertar o botão que aparece no teu celular Não sei Você vai apertar o R Você vai ficar invisível E vai aparecer uma barrinha lá no canto Mostrando que você tá invisível E aquela barrinha vai começar a encher Se ela encher no máximo Você reaparece Você fica visível de novo E o negócio de ficar invisível Entra em recarga por 30 segundos Vai depender Esse negócio de recarga Vai depender do tempo que você usa Sua invisibilidade Se você usar a invisibilidade até a metade Vai ter o que? 15 segundos de espera Pra poder usar de novo Se você clica Eu acho que na verdade Nem é o R pra ficar invisível Eu não sei Eu vou ter que ver Mas se você clica o Q Eu acho que é o Q Ou R Não lembro Mas se você clica o botão pra ficar invisível E clica de novo Vai entrar em cooldown por 5 segundos Entendeu? Porque você deu tipo Dois toquinhos Entra em 5 segundos Não importa Mas se você dar um toquinho Esperar uns 3 segundos De apertar de novo Vai continuar 5 segundos É porque ele tem que ter um cooldown Pelo menos Então é isso É uma das habilidades dela Você consegue ficar invisível Mas quanto mais tempo você segurar Quanto você reaparecer mais tempo Você vai ter que esperar Pra ficar invisível de novo Mas é isso Vamos explicar agora A última habilidade que ela tem Que é Enfeitiçar os itens Como é que funciona essa habilidade? Você pode enfeitiçar Qualquer tipo de item Menos A arma E a munição Esses dois você não vai poder enfeitiçar Nem a arma Nem a munição O resto dos itens Você consegue enfeitiçar O que acontece Quando você enfeitiça um item E como enfeitiçar esse item? Você chega perto do item Você vai apertar o Botão Da habilidade E aquele item Que vai ficar com uma aura branca Quando você chegar perto dele Quando você apertar Vai ficar vermelho Se ficar vermelho É porque ele está enfeitiçado Com ele enfeitiçado A próxima pessoa Que pegar esse item Vai tomar um Junk Spare A Zelandina vai aparecer Na tela gritando Tipo Um sustinho Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que é o susto Vai No meu canal mesmo Não tem importância Vou mostrar nesse canalzinho Aqui mesmo O que eu achei Vou botar Ah E aí O Bloco de Zelandina Games Eu conheço você Bom É isso aqui que acontece Vamos supor A Zelandina vai enfeitiçar Esse isqueirinho aqui Olha o que acontece Quando você pega ele Você vai tomar um Junk Spare E sua visão vai ficar preta Por 5 segundos Tá vendo só A tua visão vai ficar preta E você não vai enxergar nada Por 5 segundos A pessoa toma um Junk Spare Quando a pessoa Pegar esse item Você vai ver A aura dele Realçado em branco Não em branco não Em vermelho Tipo assim Você está lá do outro lado do mapa É como se fosse uma trap da Granny Quando você pisa Mostra onde o player pisou Em qualquer distância do mapa A Zelandina é a mesma coisa Quando a pessoa vai pegar Esse item feitiçado Vai mostrar Uma aura Que tipo É um realçamento vermelho Em volta dele Que você vê através das paredes E você vê exatamente A localização que ele está Então é só você ir lá E acabar com ele Literalmente E tem umas estratégias também De Zelandina Que é ficar na frente E etc Entendeu Outra coisa Zelandina Dá pra dar fake Só que é Muito difícil Mas dá pra dar fake Mas é muito difícil Mas não é impossível Dá pra dar fake Mas então é isso Bora lá para os partidos Para vocês estarem entendendo melhor Espero que vocês gostem Bom vídeo para vocês Nossa Finalmente Eu virei Zelandina Sério mesmo Me perdoe Eu vou contar Eu estou A Uma Hora Exatamente Uma hora Tentando virar bicho Eu não consigo Tá vamos lá Desbrigadinho de Grande De Zelandina Então como eu estava falando É o R mesmo Para ficar invisível Se eu apertar o R Vai começar a encher a barrinha Eu posso apertar o R de novo Para responder Quando essa barrinha está enchendo Se encher Olha lá Quanto mais tempo enche É isso aí Eu não vou poder falar muito Porque eu tenho que prestar atenção aqui Mas eu vou falar rápido O item está branco Se eu apertar o Q Ele vai ficar vermelho Próxima pessoa que pegar agora Vai tomar um Junk Expert E vai ficar com a tela preta E eu vou ver a hora dele Entendeu Essa aqui está morta Eu deveria ter mostrado aqui Para vocês agora Como é que é O hit longo Ó Vou mostrar com Ah não A menina desse ali embaixo Eu vou nela Porque o alicate está bem Eu fico invisível Aumento a minha velocidade Eu saio correndo O que eu vou fazer Eu vou esperar ela pegar o item Ela provavelmente não vai saber Que eu estou aqui Só se ela olhar para trás Olha Está vendo só Eu continuo dando o hit Por 3 segundos Mesmo depois de ter dado o hit Essa aqui é só ficar invisível Correr atrás Eu atravesso Porto invisível Como eu estava falando Apareço aqui Ela vai correr para trás Eu corro atrás dela Porque não vai ter muito O que eu fazer E vejo qual vai ser O próximo jogo dela Provavelmente ela vai entrar ali Eu já volto Sem ela ver Talvez ela desça Ou volte Ela voltou Tá Ela aceitou a morte Bom Assim como eu falei para vocês Eles não estão me vendo Vai dar para explicar de boa Eu consigo atravessar a porta Mas se eu fizer isso aqui Eles vê Tá vendo Eles vê Eu vou tentar fazer alguém Pegar um item feitiçado Para vocês verem E a dica Que eu estava falando É o seguinte Olha lá Agora vai ser 23 segundos de espera Tá vendo Porque eu segurei muito O negócio ficar invisível Mas tá A dica é o seguinte O alicate é o melhor item Desse mapa Aqui não tem nada Aqui provavelmente vai ter a mão do carro Ou não Não tem não Mas bom Uma estratégia Uma dica também É fazer o seguinte Eu vou ignorar aquela menina Esse item aqui Tá muito tipo Na cara Que alguém vai pegar Então Feitiço E deixa aí Nunca enfeitiça 3 itens Você consegue enfeitiçar até 3 Que é o limite Mas nunca enfeitiça mais do que isso Por que? Fica invisível Seguindo o cara Quando ele for pegar o item Você enfeitiça Ela vai pegar esse martelo Alguma hora Mas eu tô preocupado Com outra coisa Com essa outra pessoa Que tá no jogo Ah, ela tá ali Eu queria que ela pegasse O martelo Pra mostrar pra vocês Como é que é Eu quero gravar isso Só numa partida Só Então esse vídeo Provavelmente vai acabar Depois dessa partida Porque Eu fiquei uma hora Tentando virar bicho Eu já tô cansado Bom Vamos na pessoa de cima Aqui Não tá fazendo nada Ela vai pegar o item Não vai? Eu escutei barulho A outra ali Tá vindo aqui Vou tentar me esconder Vou ficar invisível Pra ninguém me ver Tá vendo? Ninguém tá me vendo agora Ninguém consegue me ver Ela vai subir lá em cima Ó Posso chegar do lado dela aqui Que ela não sabe Tá vendo? Ela não tá me vendo Tá invisível Se eu spawnar na frente dela Ela vai voltar pra trás Viu só? Ela não me vê invisível Essa aqui tá morta Já podia ter matado faz tempo Vou dar um susto nela Quer ver? Vou ficar invisível Vou chegar lá do lado dela do nada E aí? Mas tá Deixa eu tentar fazer alguém Pegar um item feitiçado Pra mostrar pra vocês Porque aquela lá Vai ficar lá embaixo Tem um item bem aqui Eu vou até abrir pra ela Ver que tem Ela não viu Vai, pega Meu Deus As duas vai ficar aqui Essa é a partida mais ruim Que eu já joguei na minha vida Vai pegar Olha o que vai acontecer A hora dela fica vermelha Até através das paredes Através das paredes Eu consigo ver Ela não tá enxergando nada Agora eu só pego E mato Um feitiço de novo E vou embora Simples assim Quem pegar aquele martelo ali Eu vou ver até através da parede Eu consigo ver Através da parede A hora da pessoa Não me pergunte O que eu tô fazendo Eu não sei Eu tô meio confuso Mas eu vou matar a pessoa ali Logo que já apareceu A bolinha no chat ali Dizendo que tem gente puta comigo Mas aí que tá o seguinte Se a pessoa não sair desse duto Aqui não dá pra matar não Ela desceu Não Ela quitou eu acho Ou ela saiu daqui Ela saiu daqui Eu quero que ela pegue esse martelo Ah sério isso O que eu vou fazer Vou ficar aqui Tá bom Vamos acabar com essa partida Vamos acabar com o vídeo Que eu quero acabar com esse vídeo De uma partida só Vamos parar a brincadeira Eu vi esse hit aqui Só pra dar um medo nela Ela cagou pra mim Você não fez isso não Tá de raiva agora também Então é isso Não tem muito o que falar Sobre a islandrina também Porque você só Enfeitiçar os itens Com estratégia Ficar invisível Spawnar A perda da pessoa E matar Não tem muito o que fazer também Agora a grande já precisa De umas dicas bem boas Porque você tem que Né Eu vou jogar de grande par Uma das partidas Porque eu não tenho que treinar Talvez hoje vai ser uma live Daqui a pouco Mas tá bom Quer dizer Provavelmente quando você estiver Vendo esse vídeo aqui Já saiu a live Mas tá bom É isso Alô galera Tchau 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 Tchau